O Isael Espíndola chega com informações pra gente agora a respeito da Justiça Itinerante. Isael Espíndola, o ônibus do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul continua percorrendo os bairros da cidade. E nesta quinta-feira, onde está o ônibus da Justiça Itinerante? Oi Ana, muito bom dia. O ônibus da Justiça Itinerante está aqui no bairro Nova Alvorada, na rua Sérgio Roberto Rodrigues Silva. O atendimento é das sete às onze horas da manhã, vai atender toda essa comunidade aqui do bairro Nova Alvorada e é claro, os bairros adjacentes. Estamos em frente à escola municipal Nelson Custódio, onde o ônibus está estacionado, prestando já todo o serviço, inclusive já começa a entregar as fichas, as senhas, para que as pessoas possam ser atendidas. A Justiça Itinerante é uma forma de assegurar o acesso à justiça e à cidadania de toda a população. Como é que funciona? As causas podem ser atendidas e devem envolver até 40 salários mínimos, tais como cobrança, indenizações, desejo para o próprio, ações processórias, problemas de vizinhança, direito da família, casamento, viu Ana? Tem muito casamento acontecendo aqui no ônibus da Justiça, inclusive também se acontece casamento, infelizmente também acontece a separação. Bom, até o final desse semestre, essa unidade vai estar aqui percorrendo várias regiões de Três Lagoas. Na próxima quinta-feira, será a vez do Parque São Carlos, na Escola Municipal Irmãos Cameste, número 688. Então, hoje é aqui no bairro Nova Vorada e na próxima quinta-feira, lá no Jardim São Carlos. Bom, dia 24 de março, hoje, das 7 às 11 horas da manhã, todo atendimento da Justiça Itinerante. Nós já falamos aí dos serviços que ele presta para toda a comunidade, do que pode ser atendido aqui na Justiça Itinerante. Das 7 às 11 da manhã, a população que reside aqui no Nova Vorada e nos bairros adjacentes podem procurar a Justiça, que o ônibus estará aqui à disposição de toda a população. Ana, volto com você. E aí E aí